Ela foi composta por Corey Asbury. Em 2018, ela foi eleita à música do Anna pela Dove Awards, em Nashville, nos Estados Unidos. Foi gravada no Brasil por vários cantores, entre eles David Killam, Isaia Saad e Niva Suárez. Estamos falando da música Ousado Amor. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho. No vídeo passado, eu analisei a música Pintor do Mundo. Se você não viu, clique aqui no card, um desses lados aqui e ele vai aparecer. E a música que nós vamos avaliar hoje é a música Ousado Amor. Então, como de sempre, vamos começar pela letra, depois vamos para a melodia, o tom, o barranho instrumental, o vocal, o congregacional e no fim a média. Então vamos começar pela letra. Vou lendo a letra aqui, como de costume, e vou comentando as frases aqui. Então começa assim, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Pesquisei bastante, mas não consegui entender. Antes de eu falar, pode ser que antes de eu nascer, ou antes de eu conseguir falar, ou antes de eu conseguir pensar, tu cantavas sobre mim. Eu não entendi esse tu cantavas. Não consegui entender mesmo. Ficou um mistério aqui, pelo menos para mim. Tu cantavas sobre mim. Tu pensavas, talvez, não sei. Ficou meio assim, vago isso aqui. Mas nada também demais. Aí continua, tu tens sido tão bom, tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aí beleza, né? Antes de eu respirar, pode ser o nascimento, né? Antes de ser formado. Então aqui faz uma alusão ao versículo de Gênesis 2.7, que está escrito assim. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou as suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2.7. Tem uma certa referência bíblica aqui. Aí ele fala de novo, tu tens sido tão, tão bom para mim. Legal. Aí vem o coro, né? O coro é bonito. O impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Eu não entendi se é ousado aqui. Acho que foi mais para dar um impacto, né? Que uma coisa ousada que você, por exemplo, alguém que é ousado, ele tem coragem, né? Vai ser por isso aqui. Mas Deus conhece o começo e o fim, né? Nada para ele é novidade. Então, ousado aqui foi mais para dar aquele tchanzinho ali, né? Ó que deixa as 99 só para me encontrar. Aqui já está falando do texto de Lucas 15.4.6. Depois você lê. Vou deixar essas referências também na descrição. Você dá uma lida. Deixa as 99. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Aqui já está falando de Jesus, né? Morte de Jesus na cruz e tudo mais. Aí ele repete. O impressionante, infinito, ousado, amor de Deus. Aí depois vem, tipo, uma segunda parte aqui. Não vou contar nem como estrofe, mas uma segunda parte. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Inimigo? Inimigo eu fui. Também pesquisei isso aqui. Tentei entender esse inimigo eu fui. Mas Jesus disse assim. Quem não é por mim é contra mim, né? Então pode ser que esteja referenciando a esse texto. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim, né? O amor de Jesus por nós. O amor de Deus. Tudo tem sido tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo pelo sangue de Jesus, né? Tudo tem sido tão bom para mim. Tá repetindo um pouco essa frase, mas tá bem legal com isso aqui. Não tem problema não. Traz luz para as sombras, né? Poderia ser luz para as trevas. Escala montanhas, né? Aqui ficou meio dividido a ideia aqui, mas tem sentido. Traz luz para as sombras, né? Que onde a luz de Deus, a luz de Jesus aparece, as trevas desaparecem. Escala montanhas já tem a ver com o pastor, né? Que vai atrás da ovelha. A ovelha, ela não enxerga muito bem. Então ela se perde, vai para as montanhas, desce vales e o pastor vai lá, né? Por isso que o pastor tem aquele gancho, né? Tem gente que achava, eu mesmo achava antigamente que aquele gancho era para bater nas ovelhas. Mas não é, é para pegar a ovelha. Ele vai lá com ela, pega com todo jeitinho, ela pega ela sem machucar e traz ela. Porque às vezes ela caiu em um lugar que ele não consegue entrar, mas ele consegue pescar ela lá e puxar. Tem a ver. Então, escala montanhas, para me encontrar, derruba muralhas, né? Faz de tudo para nos encontrar. Destrói mentiras para me encontrar. Então, a letra está bem centrada. Só o comecinho aqui que eu não consegui entender. Mas as palavras estão muito fáceis de entender, assim, de letra, né? Não tem muita coisa aí de palavras difíceis. Só não entendi o começo aqui. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Então, a letra é essa aí. Eu vou dar 9,5 para a letra. Isso aí, 9,5 a nota. Então, agora vamos para a melodia. Não tem muito o que falar da melodia. Eu gostei muito. A melodia, no geral, é muito boa. E o coro, né? O coro é um coro chiclete, né? Que é importante. A música tem um coro chiclete. Que você canta ela e depois você fica, normalmente, cantando sempre o coro, né? Porque o coro é o que a gente mais lembra. Porque ele, normalmente, é mais repetido. Então, muito bom essa melodia aqui. Não tem muita variação de nota, né? Que é importante. Para a igreja cantar, né? Se tiver muita variação de nota, muito lá em cima, muito lá embaixo, fica bem difícil. Mas essa aqui não tem. Ela está bem boa. Então, para a melodia, eu vou dar 9,5. Agora, o tom. O tom é importante para o cantor, o profissional cantar, claro que é importante. Mas, para a igreja cantar, o tom é mais que importante. Porque tem cantores aí que, antigamente, se botavam o tom em cima, ele que vai entrar cantar. Mas, ninguém mais canta naquele tom. Se tiver um playback, as pessoas não vão conseguir cantar. A maioria não vai conseguir cantar. Essa aqui, essa música está em Fá sustenida. Ela poderia estar em Fá. Ia ficar melhor para tocar, para a música iniciante, né? Imagina um violão, se eu tocando Fá sustenida. Bem difícil. Não muito difícil, mas para um iniciante é, né? E poderia ser tom de Fá. Né? Fá sustenida, ele ficou um pouquinho... Não está alto o Fá sustenido, mas parece um pouquinho mais baixo, né? Meio tom ali mais baixo. Ficaria legal. Então, eu vou dar a nota 9 para o tom. Agora, o instrumental. Essa música, ela começa... Pelo menos, eu vou deixar o link aí na descrição do... É de um vídeo, né? Que... Do clipe. Então, lá... Essa versão foi feita assim. Começa com um efeitozinho. Depois, acho que tem um piano bem escondido lá. Depois vem um teclado fazendo... Não, vem a bateria fazendo aquele toque lá. Pá! Né? Bem marcante, bem legal. Depois vem o piano com... Piano e teclado, né? Faz um efeitozinho lá. Que eu não lembro o nome desse som, mas ele é bem agudinho. E faz aquela introdução simples, mas é bonita. Bem legal ali o arranjo. Aí depois entra as vozes, né? Canta, repete, vai repetindo, faz a segunda parte ali. E é isso aí que é o instrumental. Os instrumentos usados que eu percebi ali. A bateria, óbvio, né? Ela já começa na bateria. O baixo, como toda música tem. Um violão de aço bem marcante. Ele é importante ali para a levada, né? Para o ritmo. Muito bom aquele violão. Tem um capotraste nele ali. Fica com um somzão naquele violão. Acho que é folk, né? Que violão bem grande. Bem bonitão o som. Tem strings bem no fundo lá, a gente vê. E pads, né? Bem presente ali para encher a música, né? Que é importante. Hoje é muito usado os pads. Faz toda a diferença. Somente ao vivo, né? Se tiver um pad ali bem colocado. Fica muito bom. Algumas partes do piano está lá. Somente depois que sai da introdução. E a guitarra também. Só não faltou aí um solo de guitarra. Podia ter um solo mais presente. A guitarra é solo ali, mas ela está por trás do teclado. E ela não parece que ela nem está aparecendo. O cara está fingindo que está tocando no vídeo, no clipe. Mas o som dela a gente não consegue perceber. Não está aparecendo não. Então eu vou dar a nota 8 por ter faltado esse solo de guitarra. Poderia ter um solo de guitarra aí para deixar mais marcante a música. A música boa tem um solo. E eu gosto de música que tem dois solos de guitarra. Acho muito importante. Dois solos. Não lembro agora, mas na opção de vez em quando fazia isso. Botava dois solos. Vinha um solo no começo. Depois um solo de passagem ali para trocar de tom. Ou repetir alguma estrofa. Alguma ponte. E aí eu achava legal. Eu falei, pô, é legal quando a música tem dois solos. Porque mostrou que o arranjador se preocupou em fazer alguma coisa, né? Para não ficar só aquele um, dois, três, né? Tem mais coisa ali. Então eu precisava ir em um solo de guitarra. Então para o instrumental eu vou dar a nota 8. Vamos agora para o vocal. O vocal tem uma pessoa nesse clipe aí. Vamos falar dessa versão. A menina cantando. Também está bonita a voz dela. Mas aí faltou, acho que um beck vocal. Para ter um beck mais legal ali, mais cheio. Ia deixar mais legal ainda. Aí talvez um pad não precisasse desistir tanto ali. Se tivesse aí um vocal mais presente, com mais vozes. Daria para fazer muito mais coisas. Mas escolheram sim, né? Então não tem mais o que falar do vocal. Não tem o beck vocal. Não tem mais nada. Foi só a voz do cantor principal e a voz da menina. Que eu pude perceber. Vou dar a nota 8 para o vocal. Agora vamos para o quesito congregacional. O quesito congregacional a gente avalia se é uma música para você cantar com uma igreja. Igreja cantando junto ali. Que tem uma letra fácil. Que tem uma melodia fácil, né? E aqui eu acho que essa música dá muito bem para a igreja cantar. Porque tem palavras fáceis de pronunciar, né? O contexto ali, o texto em si. Não tem palavras difíceis. Não tem frases aceleradas. É o que você tem que falar no tempo para cantar. Então é uma música muito boa para a igreja cantar. Então eu vou dar a nota 9,5 para o congregacional. Chegou aquele momento da nota final. A média das notas. Aquele momento que a música vai ganhar a sua nota e o seu ranking. Depois nós vamos criar um rankingzinho com as músicas que tem mais. Com as notas, melhores notas, né? E essa música, Ousado Amor, de Corey Asbury, teve a média de 8,92. Essa música, eu ouvi ela a primeira vez apresentada na igreja, né? A gente toca o outro robô. Toca o teclado lá. E eu gostei muito de cara assim. Porque ela é uma música fácil de tocar. Apesar do tom, né? Para mim não faz diferença porque eu já estou acostumado a tocar. Mas para quem é iniciante aí, é um pouco difícil. Mas normalmente na igreja a gente abaixa o tom da música, né? Principalmente para quem toca violão fica muito difícil. Porque tem que fazer pestando, né? Então a gente sempre abaixa para facilitar o vocal também. As pessoas, no geral, não conseguem subir muito alto. Por isso que é importante uma música ter um tom legal. O compositor aí, os arranjistas, pensar nas pessoas que vão cantar, né? Pensar nisso. Não é só no cantor. Porque o cantor consegue chegar em notas altíssimas. Ele é profissional. Mas a maioria das pessoas, não. Então é uma boa coisa pensar no tom. Então essa música aí poderia ter um tom um pouquinho mais baixo. Mas no geral, ela é uma música muito bonita. Muito interessante. Não tem nada anormal. Muito legal. Eu gostei muito dessa música. Então a média dela foi R$ 8,92. E aí? Se você não gostou das notas que eu dei. Ou se você gostou. Diz aí nos comentários. Escreve aí. Deixa a sua opinião. Diz qual nota você daria nos quesitos aí que eu dei. Letra, melodia, tom, instrumental, arranjo instrumental, vocal, congregacional. E fala a sua média aí. A nota final que a música teria. Essa é a minha opinião. Se você discorda dela, vai lá. Escreve. Escreve o que você quiser. Não tem problema. Que a gente dá o like ou dá o dislike. E também no meu vídeo aí. Se você quiser dar o dislike. Não tem problema. Mas se puder, dê o like, né? Que ajuda a divulgar. Espalha nas suas redes sociais. Divulga onde você puder. Nos seus grupos do WhatsApp. Nos grupos da igreja, né? Os amigos aí que tocam também. E avalia o nosso vídeo. E fazendo isso, você ajuda muita gente. Não deixe de se inscrever no canal também. Marca aquele sininho para quando chegar a notificação. Quando mandar o vídeo, chegar a notificação no seu YouTube. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Cori Asbury. Cori Asbury. Asbury. Cori Asbury. Cori Asbury. Cori Asbury. Vamos lá? Vamos gravar? No vídeo passado nós gravamos... No vídeo passado, nós... No vídeo passado, nós analisamos... No vídeo passado, eu analisei a música Pintor do Mundo. Se você não viu, clica aqui no card. Um desses lados aqui, ele vai aparecer. No vídeo passado, eu não vi para a casa Pintor do Mundo. No vídeo passado, eu fui para o Mundo dopo e até nós abrir...